Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um short game de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa carta. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 que vai tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25 que começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa se aproveitando. Além disso, coloca aí CSGONET no link, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você que tá participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depostar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário e você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brinde, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Por hoje mais um dia aqui no CEC5.net. Tô aqui pra avisar vocês sobre todas as entregas dos brindes, cara. Isso que tá acontecendo aí, manos. Acabei de enviar mais 30 trades aqui. Hoje tinha um ponto de enviar 60, tá vendo? Mais 30 aqui do código amigo dos brindes especiais da CYRX. Cara, tem muita uso disponível, eu acho, ainda, cara. Eu tenho que fazer uma conta, mas se eu me ligando, tem 55 custos disponíveis ainda. Ainda tem, são 200 adusos, ainda tem 100 e pouco ainda, que eu já enviei mais de 80 ao último. E aqui, cara, o formulário aqui, ó, de muitos crescimentos, tirando os brindes especiais, que são esses paradinhos aí, ó. Tem esse daqui pra enviar ainda, que são mais ou menos aqui, mais ou menos uns 110 pra enviar aí, por enquanto. Mas sei que 35 contando brindes especiais, eu vou com isso não liberar ainda, beleza? E eu tô enviando aqui todo dia, vou mostrar pra vocês aqui agora, vou aceitar aqui o vídeo pra vocês. É, 30 trades já que eu acabei de enviar. Deixa eu só dar umas caixinhas aqui, porque o pessoal do site já sabe que eu tô away. Não tá enviando aqui, mas 30 trades, beleza? 30 ou outro sidex. Na verdade, são a maior parte dos sidex, o pessoal tá escolhendo outras skins aí. Elite Build, umas Frent, Renda Vida. Mas pode utilizar o código amigo aí, cara, que além do vídeo da sidex, ainda tem os vídeos normal, que são muitos, cara. Ainda tem, acho que, uns 300 vídeos normal sobrando ali, cara. Esse mês, esse mês eu comprei brindes demais, cara. Comprei 10 mil reais de brindes já no começo do mês. Ou seja, vai sobrar brindes ainda, cara, eu acho. Não dá pra saber, falta 3 dias, vai sobrar brindes. Eu vim pro próximo mês já. Próxim mês vai ter uma outra promoção top igual essa daí, cara. Vamos ver aqui. Vamos aceitar tudo aqui. Trouxe o seu webcam, cara, porque eu correi faz pouco, mano. É, quando ele vem tarde, então, cara, minha cara tá toda amassada. Então é melhor ficar sem o webcam. Bom, 11 dólares, profit, vamos ver mais um aqui. Vai ter um vídeozinho da novas caixas aí pra vocês, beleza? Vou ter um vídeo aí, vai ser aí em breve. Só pegar tudo, tá? E pessoal, acabei de enviar mais 30 frentes aqui, então, beleza? Vamos ver se o pessoal já começou a aceitar aqui. Quanto mais você aceitar, mais envio mais. Já começaram a aceitar, já aceitaram duas aqui, 30 frentes enviadas. E como eu sei pra vocês, cara, bastante frentes enviadas, bastante frentes pra enviar ainda. Mas ainda vai sobrar bastante frentes aí pra utilizar, cara. Não sei o vídeo formulário enviado, ó. Então tem muita coisa aí, pode utilizar aí, sem problema, cara. E vou mostrar o meu perfil, vou ver quantas frentes. Já está, já estamos em 10.700, algo assim. Vamos ver quantas frentes está. Estamos com 10.794. Já nos 94, 10.794 acho que está na ult. E dois dias atrás, foi 94 trades, beleza. Estamos chegando a 30 mil tonelações no mercado aí. Bem God. E, manos, bora lá abrir umas caixinhas aqui, cara. Vamos profitar um pouquinho, ó. 200 dólares, eu vou começar com 3 bolinhas, vai. 3 bolinhas. Beleza, mais pouce. Deu um pouquinho ruim, 229, vamos pegar e vamos abrir, cara, 229, 3 do México, bora lá, 3 do México, vamos ver, pessoal, eu vou ter que dar uma pausa aqui, eu já volto, mas deu bom na México, duas facas e uma K, veio 301, já volto, pessoal, voltei, vamos ver aqui, 15 golinhos, vamos abrir duas CG Games, essas novas caixas eu não consegui ainda, vai chegar em breve, vamos ver aqui, 2 dólares, 2 dólares, vamos abrir uma caixinha all in all, vai que a gente, ah, não tem, ah, e vamos abrir uma em glock, vai, bota rápido, glock, é uma glock, 7 centavos, beleza, vamos fazer um contratinho com essas, 324 dólares essa caixinha eu não tinha visto, cara, não vamos fazer contrato com ela não, uma Operation Dash Gold, vamos ver aqui, ah, deu ruim, cara, uma Teclobunner, Teclobunner, vamos fazer um contrato com esses três baratinhos aqui, 2.32, sinceramente, a gente tá perto do Profit, cara, o que é o seguinte, velho, eu vou vender essa caixa, vou pegar duas facas, vou vender essa caixa aqui, 127 dólares, e eu vou tacar na caixa do cachorro, 4 cachorros, 4 salvos, e o que sobrar eu abro ali uma Teclobunner, lembrando que tem a caixa do BRD, a do Cheve agora no site também, né, é, Nelhider e Pobichu Traylon, beleza, a caixa do cachorro deu ruim, cara, mano, tá difícil a gente brotar nessa caixa do cachorro, hein, mano, fala pra vocês, está difícil, mano, bem difícil, Dragon Lore, ah, do Saulo também, meu Deus, quero nem ver o Saulo, vamos comprar do Cheve, vai, 4 caixinhas, 3 caixinhas do Cheve, o Cheve deu bom aqui no dia, velho, é uma especialista fake, uma Carobit Bright, mano, uma Teclobunner e qualquer ficha, nossa, eu já dava um pulo de alegria, para, para, passa, vai, passou, Imperatriz, Western Rebel, 49 dólares, beleza, beleza, 8 dólares, 8 dólares, vamos abrir duas, é Queen, modo rápido, veio uma Hyper Beast, tá, 1,30, vamos abrir B1, 1,22, Profit, Profit, e você pegou 4 centavos, 3 hiperminim, bora lá, duas, aí, tá, 2 centavos, uma, 1 centavo, tá bom, aí não, 1 centavo não, cara, se bem que 1 centavo de dólar vale 1 bilhão de reais, tivemos prejuízo aqui, não devia ter vendido, né, fazer o quê, né, a ganância, vamos ver aqui, 36 dólares no contrato e veio para a gente, 17, 53 dólares no contrato e veio para a gente, 17, meu Deus do céu, 53 dólares no contrato e veio para a gente, meu Deus do céu, terminamos no prejuízo hoje aqui, mano, deu ruim demais, nossa senhora, foi dar um prejuízo demais, eu tava no Profit, fazer o quê, né, guys? Então, esse foi o vídeo comprovando aí a entrega desse aqui, terminamos com uma navalha, terminamos com um prejuízo e, nossa senhora, foi muito bom aí, fazer o quê, né? É isso, quem gostou deixa o like, se inscreva, boa sorte aí para quem achar o código do vídeo da Idolinho, é nóis, valeu!